Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. Dois tipos de manchas. E é um pouquinho traduzido em inglês, ok? É macules e papules. Mácula é aquela mancha que ela não é levantadinha. Ela é plana, ok? Você não sente onde ela começa ou termina. E a pápula é a mancha que ela é um pouquinho levantada, ok? Então, basicamente, a divisão da dermatologia é essa. Gente, a grande maioria dessas manchas são causadas actinicamente. Em outras palavras, pelo sol, ok? A mancha, que é 6 milímetros, ela tem uma variegação, variegation. Significa que a cor muda, ok? O perímetro dela não é um círculo perfeito. É um círculo meio... é uma mancha quebrada, ok? Então, várias cores, mais que 6 milímetros de tamanho, de diâmetro. Ela tem as fronteiras dela muito desiguais. Essa já é suspeita, ok? Então, qualquer manchinha que você está preocupada, por favor, gente, mostre ao seu médico, mas preferivelmente o seu dermatólogo, ok? Porque talvez um dos piores cânceres que existem é a melanoma. E a melanoma, nossa, mais que um milímetro, milímetro e meio de grossura, já pode acompanhar aquele jazigo lá no cemitério, ok? Então, manchas suspeitas, que tem essa descrição, que estão crescendo rapidamente, e please, mostre ao seu médico. Vamos falar das semi-perigosas, e não são... são tumores mais lentos. Por exemplo, você vê aqui do lado do meu rosto, eu tenho uma. Ela é um papio. Você vê que ela é um pouquinho... é um pouquinho levantada. De vez em quando, ela cria um pouquinho, assim, uma frustração, né? Fica sequinha. É quase como... ela seca um pouquinho. De vez em quando, até uma úlcera pode criar. Então, essa é o câncer. É um câncer muito lento. Leva, nossa, 20 anos para matar esse câncer aí. E é um câncer chamado squamous cell carcinoma, que é das células comas, né? E tem a basal cell carcinoma, que é a outra, que é a basal cell, células basilar, né? Então, essa, o tratamento é muito simples. Você pode congelar ela. Até a retinol. Eu trato a minha com retinol. Um simples creme, 5FU. Tem vários, que tem 5FU. Tem vários, vários tipos de tratamentos, né? Leis, várias maneiras que você pode tratar. Mais uma vez, mostre ao seu dermatólogo, dermatóloga, ou pelo menos ao seu médico, para curar uma coisa que não é, assim, assustante, como a melanoma era, mas, eventualmente, pode ser perigosa, ok? Mas você tem bastante tempo. Ok. Vamos falar do resto e todas as outras manchas. Tem várias manchinhas que são causadas por infecções. Pode ser um fungo, que você pega o seu cachorro, e pode ser até de um vírus, né? Como a herpes simplex, que você pode pegar só tocando o lábio de uma pessoa, os genitais de uma pessoa. Enfim, tem várias infecções. Até vitiligo, né? Tem alguns cientistas que acham que tem uma etiologia viral. Então, tem essas manchas, ok? Vamos falar mais da... Agora, falamos já das infecções. E tem as manchas do trauma, claro. Nós que temos um pouquinho de pigmento, como brasileiros, de vez em quando, só esfregando nas coisas, no tatame, por exemplo, na academia, já deixa uma manchinha marrom por um ou dois anos. Ok. Vamos falar do envelhecimento. Vamos terminar com a manchinha do envelhecimento. Ah, e tem as manchinhas congenitais, né? Que geralmente são um tumor benigno vascular das artérias ou das veias. Isso geralmente resolve por si mesmo. E aquelas que não resolvem, é bom mostrar para o seu médico. Falando de congenital, aquela manchinha marrom, grande nas costas da sua filha, ela é benigna. Mas ela tem 10% de chance na vida da criança virar uma coisa maligna. Então, é bom planejar algum ponto, tirar essa lesão, ok? Bom, finalmente chega a área que todos nós estamos mais interessados, infelizmente, que é aquela mancha de envelhecimento. Então, aquela mancha de envelhecimento é causada pelo sol. Graças a Deus, você vê que nas áreas expostas, você vai ter mais. Eu não tenho nenhum no meu braço e a minha mão tem várias. Então, gente, essas manchas, todas essas manchas, elas podem ser tratadas por um muito simples tratamento. Claro, melhor prevenir, né? É bom tomar sol todos os dias, 15 minutos, mas nas áreas expostas, especialmente entre 10 e 2 da tarde, vão tentar cobrir. Finalmente, gente, usa o chapéu e blusas, antes das 10, não precisa, depois das 2, não precisa, mais das 10 às 2, chapéu, né? Muitas mulheres elegantes usam luvas, super elegante. Ok, tratamento, finalmente chegamos ao tratamento médico. Então, hoje em dia, nós clareamos o rosto, porque o que é bonito é um rosto que tem as mesmas cores da testa até o pescoço. Isso fazemos com lasers, tem vários tipos de lasers, ou nós fazemos com cremes. E o creme, talvez mais importante hoje em dia, é hidroquinone. Ok? É um creme que usamos 4%, e você pode aplicar para a área que está escurecendo todas as noites por 4 meses. Ok? Então, gente, vamos cuidar da nossa beleza e proteger contra essas doenças do câncer da pele, né? Que está muito alto, índice muito alto no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.